segunda é terça feirona e gelada aí um vento caramba veio aqui no estado de são paulo aqui e estamos aqui no interiorzão aqui ó galera do céu aqui um fio gelado e aí dg rapaz o dg aí ó galera dg tá aqui curtindo o sol aí ó é o melhor que tá até né é doido tá muito frio e aí dg como é que tá aí o tempão aí hoje deu tá 17 graus aí o vento está com zero o vento está gostoso demais gelado aí galera estamos aqui ó pegando o sol aqui tá aqui com o dg aqui então galerinha é isso aí nós estamos aqui na cidade de pontal interiorzão de são paulo aqui galera que espero que vocês assistem nossos vídeos compartilha deixando aquele like onde vocês aí beleza galera aqui tá eu com um dg aqui e guinardo aqui ó mas é isso aí galera então estamos aqui ó e fazendo mais um vídeo aqui para deixar aí no canal aí extremo selvagem espero que vocês gostem e vem interagir compartilhando aí aqui tá e até o próximo vídeo fácil nome o frio desse aqui pepe gelado